Bom, já tinha um tempo que eu queria trazer uma nova skin Blue Jam pro meu inventário de skins de CS, desde que eu vendi a minha última K, que não me arrependo muito, porque era um item extremamente nichado, além de ser uma K661, que é um pattern bem raro, ela tinha também dois stickers de 414 holográficos, e isso dificultava um pouco a venda dessa skin, obviamente, porque o preço agregado com os stickers fazia a skin custar bem mais do que uma K. K661 padrão, de qualquer forma, eu consegui vender, e eu mostrei pra vocês aqui, quando eu realizei a venda, que foi no valor de 85 mil dólares, hoje dá mais ou menos 480 mil reais, e desde que eu vendi essa K661, eu fiquei pensando se devia ou não devia comprar uma outra K661 pra substituir a minha, uma pra usar durante um tempo e depois vender, uma que tivesse uma liquidez um pouco maior por não ter stickers e não ter um float, tão baixo, que faz ela custar muito, e hoje eu acabei comprando uma nova AK, e eu não vou enrolar muito, não vou ficar aqui fazendo suspense, tá aqui, item novo no meu inventário, e vou revelar pra vocês em 3, 2, 1, a minha nova AK661, não, não é uma AK661, mas parece demais, ó, calma, não é clickbait, pelo amor de Deus, eu recebi essa K aqui no inventário, e pensei, mano, tenho que mostrar pra galera, como criar uma fake AK661 gastando pouco, gastando menos de mil reais, e olha só então, cara, fala sério, se, eu vou entrar aqui dentro do game, mas se você bate o olho, parece muito uma AK661. Vamos dar uma equipada na fake 661, inclusive eu vou até tirar a nametag fake 661, porque eu acho que ela atrapalha um pouco em game, eu acho que sem a nametag vai ficar um pouco mais clean até, Ó, pronto, retiramos a nametag, pronto, tô aqui dentro do game, luvinha azul pra combinar com a AK Blue Jam, vamos comprar, e vamos explicar pra vocês qual que é a pira, mas meus amigos, fala sério, se não parece demais a fake 661, cara, isso aqui ficou muito bom, e eu tive que vir mostrar pra vocês uma alternativa muito, muito, mas muito barata, e que você pode criar de duas formas diferentes, tá, dois adesivos diferentes, possibilitam a gente de fazer fake 661, digamos assim. Vamos antes comentar aqui a respeito dessa AK que eu comprei, que sim, eu comprei totalmente na brincadeira, tá, eu não comprei esse item aqui como um investimento a longo prazo, e eu já vou revelar o que tem por trás desses stickers aqui, que é o famoso Coi Holográfico de Copenhagen 2024. Eu não acredito numa valorização muito alta desse sticker no longo prazo, porque a gente sabe que Copenhagen 2024 foi um dos majors que mais gerou stickers na história, então, não é um adesivo escasso, porém, ele realmente é um adesivo que chama bastante atenção, daqui a pouco vamos dar mais uma analisada nele, e no concorrente dele, digamos assim, pra fazer essas loucuras de fake Blue Jams, mas, de qualquer forma, o preço do sticker vem caindo desde o seu lançamento, e eu não acho que ele vai começar a valorizar, porque não tem motivo pra isso. Agora, sobre a AK que eu acabei de comprar, qual que é a ideia por trás disso, vocês não vão acreditar, mas dá pra recriar um craft de fake 661, bem parecido com esse daqui, por mil reais ou até menos. Essa daqui é uma AK Case Hardnet com o pattern 228, que faz parte do tier 2, tá com um float bem legalzinho, que é fio de testa de 0.15, e eu comprei como uma zoeira, e de uma certa forma, para revender esse item pra alguém que tem interesse em ficar com essa AK. Talvez eu fico um pouquinho com ela, dou uma jogada, mas quase todas as skins que eu tenho comprado pelo Insta, e lá eu compro faca, compro luva, compro inventário completo, se precisar, pode me chamar que a gente negocia, quase tudo que eu compro, eu acabo vendendo depois pra uma outra pessoa poder aproveitar, um pouquinho abaixo do valor de mercado, porque eu não tenho muito apego mais com as skins, e meu inventário tá quase que completo, quase porque falta um item que eu desejo conquistar até o final desse ano, e essa daqui foi só uma brincadeira, cara, eu queria mostrar pra vocês como é que é essa skin aqui, sem os cois holográficos aplicados, e ela é exatamente assim, cara, muda demais. Ela continua sendo uma linda, a AK Case Hardnet, que realmente faz parte do tier 2, e tem uma grande quantidade do azul concentrado na parte de trás da arma, bem onde fica no campo de visão mesmo, então eu achei esse pattern um custo-benefício, assim, sensacional, só que olha que loucura quando você simplesmente aplica os dois cois holográficos. Se você olha assim despercebido no movimento, cara, por um segundo parece demais uma AK-661, sério. E bom, uma AK como essa aqui, uma 228, você pode provavelmente encontrar na faixa dos 2 mil reais, se o float for um pouquinho mais alto do que a minha, mas você consegue outras AKs que também estão no tier 2 na faixa de mil reais. Inclusive tinha outra AK Case Hardnet que eu tinha comprado esses dias atrás, e eu bati o olho nela pela primeira vez, deixa eu encontrar aqui que sumiu no meu inventário. A primeira vez que eu bati o olho nessa AK que eu falei, mano, que bagulho bizarro, velho. Será que a galera vai começar a fazer muito isso? Porque eu já comprei ela dessa forma aqui, tá? Com esses diamantes aplicados aí e tals. Mas essa aqui confesso que achei bem fraquinha, apesar de ela ter um pente bem azulão e tals, eu achei bem fraquinho esse craft aí com os Blue Gem Glitters. Não ficou tão legal em game quanto dois core holográficos que conseguem dar uma sumida ali no dourado da AK. E bom, como é que é feito isso daqui? É algo muito, muito simples realmente, tá galera? Eu provavelmente vou deixar esses stickers, eu tava até pensando em raspá-los aqui pra fazer uma zoeira, mas o sticker tá custando 60 reais e tem dois ali. E bom, talvez você fique com vontade de fazer algo similar ou procurar uma AK Blue Gem legal. E eu sempre dou uma olhada no site Brow Skins, tem esse blog aqui, né? O Brow Skins, que é um site bem legal. E mostra pra gente os patterns que podem ser aí do Tier 1, Tier 2 ou Tier 3 de AK Case Hardnage. Esse guia sempre foi bem preciso e... Ó, o 228 que é esse que a gente tá analisando, ele tá aqui no Tier 2, meio que no meio termo, né? E basicamente só o que foi feito realmente foi a aplicação desses stickers core holográficos, meio que um colado no outro aqui, né? Um invertido aqui, colado no outro. E ele consegue disfarçar demais o dourado da AK. Eu achei legal. Assim, não ficou esteticamente perfeito. Acho que existe até uma maneira melhor de fazer isso daqui, tá? Possivelmente. Dá pra gente tentar, por exemplo, encaixar meio que só um Blue Gem Glitter aqui, ou até dois. Sei lá, colocar dois Blue Gems Glitters aqui, por exemplo, pra simular, né? Eu acho que fica até mais divertido. É um sticker que também combina bastante com a AK Case Hardnage. Mas é, não fica tão bom assim, cara. Esse core holográfico, realmente, ele veio pra dar uma mexida na comunidade de Skins Blue Gems. Quem tem AK Case Hardnage pode aplicar eles e parece que a sua casa se transforma numa 661 do nada. Ó, vou pegar agora um exemplo real daquilo que a gente falou de gastar mais ou menos mil reais. Mas essa aqui é uma AK Case Hardnage, que o valor de mercado dela gira em torno de mil reais. Eu comprei faz alguns dias. Como ela é uma AK Case Hardnage Well-Worn, você consegue encontrar até na casa aí dos 950 reais uma skin dessa daqui. Só escolher um pattern que tem um pouco mais de azul aqui na parte de trás, na parte que tá perto do campo de visão. E aí, quanto mais azul AK tiver, obviamente, que menos stickers você vai precisar. No caso dessa daqui, acho que a gente precisa de uns três core holográficos pra conseguir cobrir aquele dourado que tá aqui, né? Então, ó, vamos fazer um teste. Vamos ver se a gente conseguiria, gastando três stickers, fazer algo muito bom. Cara, tem várias formas de você aplicar esse sticker. Não tem meio que uma regra, né? Exatamente. Você pode aplicar na mesma direção, assim, do outro. Ou você pode aplicar eles se encontrando, né? Invertidos. Ó, vamos colocar três aqui. Vamos alinhar certinho aqui. Colocar tudo a menos 90 graus, que é exatamente deitado, né? Calma lá. Pronto. Os três deitados, alinhadinhos. A gente pode encontrar uma moldura do outro aqui. Beleza. Ó, olha que transformação, cara. Digamos que, ok, não gastei exatamente mil reais pra fazer esse craft teórico aqui, tá? Seria mais ou menos uns 180 a 200 reais pra comprar esses três stickers, obviamente, né? E mais aproximadamente mil reais pra comprar uma KKs Harded. Mas, mano, olha o resultado final. Que bizarro. Ó, eu cheirei a skin aqui em game. Cara, depois disso aqui, eu fico até com medo de comprar uma K661. Eu juro que eu já vi combinações melhores. Se você pega uma K Blue Gem, que tá ali entre o Tier 1, entre as melhores, e você usa ali um ou outro core holográfico pra esconder uma marquinha dourada, pode ficar sensacional. A gente tem como exemplo o segundo melhor pattern, que é conhecido como Scar Reverse, né? A cicatriz meio que ao reverso da 661. Ela não tem uma parte azul aqui tão limpa, igual a K661. Mas olha só o que daria pra fazer, por exemplo, pra esconder essa cicatriz aqui e ela ficar bem mais azul. Você poderia simplesmente colocar um core holográfico aqui na frente dessa cicatriz. E pronto, ela se torna uma K fake 661, né? Que é tão bela quanto a 661, cara. Gastando muito, mas muito menos. Essa parte de trás ali, ela não é realmente tão bela quanto a 661, né? Porque não tem 100% de azul, tem um pouco de dourado, né? Mas vocês entenderam a lógica, mano. Aparentemente, se você colocar um sticker aqui tentando tampar, a parte de trás, ele não deixa, né? Nem a parte de cima, nem a parte de trás é permitido aparecer o sticker. Então, realmente, a K661, ela vai continuar tendo o seu valor. Também tem toda a raridade envolvida. Mas hoje, eu pensaria duas ou três vezes se eu fosse comprar uma K661 sem adesivos. Porque talvez seria só mais interessante fazer isso daqui, ó. Pegar uma K670, além de aplicar esse primeiro core holográfico pra tapar ali a cicatriz, eu aplicaria mais uns, todos deitados também e alinhadinhos assim, ó. Não precisando nem se conectar. Mano, o negócio vai ficar parecendo um craft de Kato 14, quer ver? Olha lá, mano, cheio de azul na tela, o negócio fica uma combinação maluca. E é isso, galera. Eu acho que esse sticker COI, realmente, ele tem a sua utilidade pra você fazer alguns crafts legais em Akaz, Blue Jams, né? Em Akaz Case Hardened. Algo que eu já pensei mais de uma vez em fazer, por exemplo, eu tenho aqui essa Mac 10, que é a 239, né? Que é considerada o melhor pattern. Mas ela tem bastante dourado aqui no comecinho. Cara, olha como que dá pra esconder muito esse dourado com um core holográfico aqui. Se você simplesmente coloca ele aqui na frente do dourado, olha isso, cara. Vai dar uma azulada na skin, sumir um pouco do dourado dela. E eu acho que isso é, de certa forma, uma tendência que a galera vai fazer. Agora, se realmente agrada a todo mundo, não. Acho que não agrada a todos. Mas, particularmente, se essa skin aqui me custar, sei lá, 10% ou menos do que uma K661, sem dúvidas que é mais lógico você fazer um negócio desse. E fica aí, então, pra vocês o tutorialzinho de como fazer uma fake 661. Agora, deixa eu simplesmente aproveitar aqui a minha, que eu achei ela, mano, muito roubada, de verdade. E a gente se vê, então, no próximo vídeo aqui no canal. Se você gostou dessa brincadeira, não esquece de deixar o like. E é claro que o sonho de ter uma K661 com os titles holográficos permanece. Esse sonho, eu não vou desistir dele tão fácil. Então, vamos ver se a gente consegue aí no decorrer do ano. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Falou.